Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. A Marinha recebeu novos blindados para atuação em operações de guerra naval e em ações humanitárias e de apoio à defesa civil. No primeiro lote foram entregues quatro unidades de um total de 12. Os equipamentos reforçam a capacidade do corpo de fuzileiros navais e podem também ser utilizados em ambientes urbanos, como em operações para garantia da lei e da ordem, além de ações de desminagem humanitária. Em reconhecimento pelo apoio prestado ao esporte militar do Brasil, o Ministério da Defesa homenageou 78 personalidades com a medalha Mérito Desportivo Militar. A solenidade, realizada no Rio de Janeiro, foi presidida pelo Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. Três instituições das Forças Armadas também receberam a condecoração. Para aumentar o transporte de suprimentos aos Yanomamis, militares do Comando Operacional Conjunto Amazônia concluíram a recuperação da pista de pouso de Surucucu em Roraima. A reforma, executada pelo Exército, sob coordenação da defesa, foi realizada em regime de urgência e com jornadas de até 18 horas por dia. A ação integra a força-tarefa do Governo Federal no apoio humanitário aos indígenas e no combate ao garimpo ilegal na região. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!